Bom, esse tema do meio ambiente é um tema que veio se tornando cada dia mais presente na vida nacional e na vida do mundo em geral. E essa música foi só uma ode à água, não foi nem a nada. Na época eu não tinha nenhuma intenção de ser ambientalista, nada. Mas existia talvez já essa vocação do brasileiro, do Brasil se tornar a pátria da biodiversidade, dos recursos hídricos. Acho que a gente tem uma quantidade, uma caixa d'água para o mundo aí que é uma cobiça internacional muito grande. Então, eu fiz uma música, o ano retrasado, em que eu lancei num disco que eu soltei, soltávamos no final do ano retrasado, Pela Som Livre, a música fala do replantio das matas, porque a gente vê esse escândalo todo de geral do Brasil, mas somos uma pátria de plantadores. A nossa etnia nasceu para ser infinitamente rica na biodiversidade. O nosso povo tem essa vocação para a questão ambiental. Então, eu fiz essa música que fala do replantio das matas, que é uma moda que eu acho que vai vingar. Uma moda, por exemplo, das pessoas plantarem árvores, florestais mesmo, no quintal de casa, ou na rua, ou nas escolas, as crianças pegarem essa moda. Porque somos numerosos, somos 160, 180 milhões de habitantes. Ele pode ir, quantos? 170, né? 180 já. Eu sou do tempo do 90 milhões em ação, eu sou daquela época. Já já perdemos a conta, né? Bom, nós estamos na era do meio salão, mas não deixe de se falar. Agora, nós que não temos o meio salão, né? O burro amarrado na sombra, a turminha lá de sempre, a turminha de sempre lá de Brasília. Mas, que não muda, né? Mas, coitado do Lula, pegou um abacaxi aí, as forças ocultas, né? Que o Jânio, quando renunciou, falava, nós somos forças ocultas, hoje a gente vê que nada é tão oculto aí, né? Bom, mas, enfim, o Brasil é um país que tem essa questão ambiental na veia. Então, eu fiz essa música que é, principalmente dirigida ao jovem, assim, que gosta das trilhas, de ir buscar as trilhas do interior, de descer rapel, subir trekking, não sei o que, e fazer descer de barco. Isso é uma moda ambientalista. Acho que o Brasil tem essa coisa da juventude abraçar essa causa. Então, seremos, talvez, o maior partido, o país que tem o maior número de ambientalistas aqui, independente de siglas. Então, espero que vocês gostem dessa música. A Mata de Onde Eu Vim ou Renascença. É uma música nova. A Mata de Onde Eu Vim ou Renascença. As Mata de Onde Eu Vim ou Renascença. A 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 Mata de Onde Eu Vim ou Renascença. Meus filhos, me cultiva jardim Que há dentro de nós, onde estrela lançar Grãozinhos, na criação do mundo Agora eu sei reconstruir o litoral As coisas que eu mato pra viver Agora eu sinto, não estás sozinha Onde vão as trilhas de volta Amada, de onde eu vi? 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 Amada, de onde eu vi?